13 horas. A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro por causa da sua contribuição. Obrigado. No ar. Debate na Rio. Apresentação. André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir. Programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. A Sheila já está lá postas para atender a sua ligação, transmitir o seu recado, a sua pergunta, a sua participação. E amigo ouvinte, internauta, você também pode nos ouvir e nos assistir através do nosso site rádio rio de janeiro.an.br. Pode também nos assistir através do Facebook. Caio já está ali transmitindo, fazendo a live pelo Facebook. E caso você não consiga nem nos ouvir, nem nos assistir ao vivo, o nosso vídeo do programa de hoje ficará disponível daqui a algumas horas através do nosso canal no YouTube. Então é a Rádio Rio de Janeiro disponibilizando os meios, os instrumentos através das redes sociais para que o conteúdo espírita possa chegar ao seu lar. Hoje aqui comigo a Nádia, o Moisés e o Fernando Pereira. Ali na técnica o querido Pablo, ali nos auxiliando também. E amigo ouvinte, no dia... E o Caio, que já falamos ali dele, né? Falamos ou não, Nádia? Esqueci de falar dele? Eu acho que sim. O Caio que já colocou ali, já nos colocou ao vivo pelo Facebook. Amigos ouvintes, no dia 11 de abril de 1900, desencarnou Bizerra de Menezes, o médico dos pobres. Bizerra de Menezes, ele é uma figura muito conhecida para nós no meio espírita, através não só dos livros que ele transmitiu pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, mas também, enquanto esteve aqui encarnado entre nós, foi uma figura de uma importância ímpar para nós espíritas. Bizerra de Menezes, ele foi cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército, foi sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina, vereador, deputado federal, membro efetivo da Sociedade da Indústria Nacional, membro do Conselho de Sócio Benemérito da Sociedade Propagadora de Belas Artes, membro do Liceu de Artes e Ofícios, presidente da Sociedade de Beneficência Cearense e, para nós, muito importante também, foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 1889, vice-presidente em 1890 e 1891 e, novamente, presidente em 1895, de 1895 até a sua desencarnação em 11 de abril de 1900. E, para nós, prestarmos essa singela homenagem a esse vulto do Espiritismo, nós vamos ler aqui um trecho de um capítulo do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, que é do autor Ramiro Gama, pela editora Leic, é a lição número 66, Um abraço em nome de Deus faz maravilhas. E, nesse capítulo, o Ramiro Gama, ele conta uma passagem que Bezerra de Menezes acabava de presidir uma reunião pública na Casa de Ismael, na Avenida Passos, e as pessoas muito emocionadas, ele também muito emocionado com aquela reunião pública. E, quando ele está se dirigindo para a sua residência, quando ele começa a descer ali as escadas da Casa de Ismael, ele localiza um irmão na faixa dos seus 45 anos, cabelos em desalim, com a roupa suja e amarrotada. E, essa pessoa interpela a doutor Bezerra de Menezes e diz para ele, doutor Bezerra, eu estou sem emprego, estou com uma mulher e dois filhos doentes e famintos, e eu mesmo, como vê, estou sem alimento e febril. E ele pede uma ajuda, um auxílio a doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes, ele, apesar dessas funções, atividades que ele desempenhou, que nós estamos aqui, ele é uma pessoa muito humilde, que praticamente viveu ali distribuindo os recursos que ele possuía, tanto financeiros como morais e intelectuais também. Doutor Bezerra, mete a mão nos bolsos e não encontra nada, apenas o tique do bonde que ele retornaria para casa. Muito sem graça, doutor Bezerra, meu filho, você tem fé em Deus? Ele pergunta. E o rapaz responde, tenho e muito, doutor Bezerra. Pois então, em seu santíssimo nome, receba este abraço. E abraçou o desesperado irmão envolvente demoradamente. E despedindo-se, vá, meu filho, na paz de Jesus e, sob a proteção do anjo da humanidade, em seu lar, faça o mesmo com todos os familiares, abraçando-os e confie no amor de Deus que o seu caso há de ser resolvido. Bezerra partira. A caminho do lar, ele meditava e se sentia até arrependido de não poder ter ajudado mais aquele pobre irmão. Uma semana se passara, Bezerra não recordava mais do sucedido. Muitos eram os problemas alheios. E após a sessão de outra terça-feira, descia as escadas da federação. Alguém no mesmo lugar da escada, trazendo na fisionomia toda a emoção do agradecimento, toca-lhe o braço e diz. Venho agradecer-lhe, doutor Bezerra, o abraço milagroso que me deu na semana passada, neste local e nesta mesma hora. Daqui saí logo sentindo-me melhor. Em casa, cumpri seu pedido e abracei minha mulher e meus filhos. Na linguagem do coração, oramos todos a Deus. Na água que bebemos e demos aos familiares, parece que continha alimento, pois dormimos todos bem. No dia seguinte, estávamos sem febre e como que alimentados. E veio-me uma inspiração, guiando-me a uma porta que se abriu e alguém por ela saiu, ouviu meu problema, condoeu-se de mim e me deu um emprego no qual estou até hoje. E venho lhe agradecer a grande dádiva que o Senhor me deu, arrancada de si mesmo, maior e melhor do que dinheiro. O ambiente era tocante. Lágrimas caíam, tanto dos olhos de Bezerra, como do irmão beneficiado desconhecido. E uma prece muda, de dois corações unidos, numa mesma força gratulatória, subiu aos céus, louvando aquele que é, em verdade, a porta de nossas esperanças, o advogado querido de todas as nossas causas. Louvado seja o nome de Deus e abençoado seja o nome de quem em seu nome, num abraço, fez maravilhas a verdadeira caridade desconhecida. Então, amigos ouvintes, depois dessa leitura, desse texto emocionante, dessa passagem do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, nós vamos passar a palavra aos nossos colegas debatedores, começando pela Nádia. É aí, Nádia, Bezerra de Menezes e a caridade na sua forma mais simples, né? Pois é, você sabe que o Bezerra de Menezes se inscreve num quadro de temas ou de figuras que são extremamente fáceis de falar, de comentar e, ao mesmo tempo, extremamente difíceis de comentar. Porque são facetas tão ricas, tão variadas, um perfil de homem e de espírita, e, evidentemente, então, de espírito superior, cuja superioridade nos escapa ainda. Nós ficamos aqui perplexos, ainda ficamos perplexos, mesmo quando revisitamos casos como este. Porque a inspiração, a força do magnetismo de Bezerra, a força do amor do Bezerra, que ele irradiava tão espontaneamente, porque é uma conquista, já era uma grande conquista desse espírito, essa irradiação, nesse caso, que aconteceu também em outros casos de encontro com encarnados e a mesa mediúnica, quando ele se encontrava com desencarnados, e todo o exemplo que ele deu como homem inscrito historicamente, porque ele teve também uma atividade empresarial, uma atividade política. Então, é uma figura extremamente rica, tão profunda, que nos escapa, mas o pouco que sabemos, porque certamente muito dessas conquistas nós não sabemos, mas isso que nós sabemos já é motivo mais do que suficiente para todos nós nos curvarmos, como agora, não é, ouvinte, agora, todos os seguidores, nós nos curvamos diante dessa figura excepcional e como o mundo Bezerra está atravessando tantos momentos difíceis, tantas dores, um mar de dores de nossos irmãos e teu coração que prometeu que não se afastaria deste planeta, embora já o pudesse. Faz mais de 50 anos afastar-se daqui, teu coração prometeu que aqui ficaria. Nós te pedimos neste instante que amenize o sofrimento de tantos corações no mundo, em nosso estado, em nossa cidade. O teu amor sabemos que desce sobre as nossas humanas necessidades. É essa figura excepcional de bondade, de amor que acalenta, que acode, que sustenta, que ajuda, que cura, que aparece às criaturas nos leitos dos hospitais, nas casas pobres, essa figura que é indescritível, inimaginável para nós, mas que nós agradecemos a Deus que tenha estado entre nós aqui e que tenha sido nosso compatriota, nosso brasileiro, e que ele possa continuar trabalhando como foi seu desejo aqui junto de nós. Esse magnetismo do Bezerra que ele transmitiu através do abraço e nós sabemos que todos nós exudamos fluidos que são próprios do nosso nível evolutivo, o nosso nível evolutivo imprime caracteres materiais, nós podemos dizer materiais, nos fluidos que nós exudamos e que compõem o nosso campo magnético. Então, foi em função desse campo magnético no qual ele recebeu, recepcionou esse irmão em extrema dor que ele pôde transmitir essa força desse magnetismo e abriram-se os campos da caridade e da misericórdia de Deus para essa família. Uma coisa digna de nós notarmos é que esse beneficiário do Bezerra voltou para agradecer e naquele caso de Jesus só um voltou para agradecer. Muito bem, Fernando Pereira, a gente fica emocionado quando fala de uma figura dessa. Mas assim, quando a gente analisa Deus na sua misericórdia permite que esses irmãos venham nos mostrar o norte, venham nos mostrar o caminho. O irmão maior foi Jesus há dois mil anos nos mostrar o caminho, mas não foi o único. A humanidade não dependeu só de Jesus. Tem uma infinidade de seres que vão encarnando em todas as épocas da humanidade, em todos os locais do mundo para nos mostrar o que a gente pode fazer. Bezerra foi um desses espíritos que nos encarnou aqui no Rio de Janeiro para nos mostrar o que nós podemos fazer. Eu acho que isso que é o principal, porque nós andamos tão distraídos, muitas das vezes, tão preocupados com os nossos problemas, com as nossas situações, com aquilo que nos toca e realmente é uma preocupação válida nas nossas vidas, mas Bezerra também tinha os seus problemas, também tinha as suas dificuldades, mas em nenhum momento esqueceu de olhar para a dor do outro. Nesse exemplo você percebe nitidamente que dinheiro ele não tinha, se tivesse ele teria dado. Ele já tinha dado tudo, ele não tinha nem anel nessa oportunidade, ele já tinha dado o anel dele, o anel de médico. Mas isso nos mostra também que não é só de dinheiro que a pessoa precisa, embora ela quisesse o dinheiro naquele momento ela achava que ela precisava do dinheiro, mas o que ele deu foi muito mais importante do que o dinheiro, foi o amor, o interesse, a força, a atenção que fez com que esses caminhos se abrissem. Agora, todos nós somos filhos de Deus, assim como Bezerra de Menezes. Todos nós temos um contato direto com a espiritualidade e todos nós podemos abrir esses caminhos a partir do momento que a gente consiga como a Nádia muito bem colocou focalizar a nossa energia em ligação com o alto como Bezerra fez. Bezerra não falou eu vou te ajudar, não, Deus, ajude esse ser, ajude essa família e se conectou ao alto nesse momento. Então tu vê quantos ensinamentos numa passagem você consegue retirar porque todos nós como filhos de Deus temos esse contato direto com a divindade, esse contato direto com a espiritualidade e muitas das vezes nós abrimos mãos disso porque ficamos tão preocupados com os nossos problemas com as nossas situações não vendo saída para aquilo e o desespero bate a nossa porta. Então realmente são espíritos que vieram nos mostrar como fazer mas que também continuam disponíveis ao nosso apelo. Essa também é uma outra questão que deve ser comentada. Não são espíritos que foram embora. Jesus continua no meio de nós, Bezerra de Menezes continua e todos esses espíritos, Chico Xavier, estão disponíveis ao nosso apelo, à nossa mensagem, ao nosso pensamento, pedindo ajuda, fortalecimento, força como esse irmão fez. Aliás, depois do Moisés, gostaria de fazer uma observação sobre isso que ele voltou, que ele pediu para não sair. Eu queria lembrar de Celina. Moisés Santos, maravilha, esse ser é realmente admirável. ele é um marco na presença do Brasil, no Brasil, mesmo como aquele que veio trazer a unificação dentro da doutrina espírita. Porque uma doutrina de vanguarda, nascente, e as pessoas interpretando ao seu padrão de vida, a sua condição de compreensão ou de interesse particular, uns diziam que a doutrina é só científica, outros que é só religiosa, outros que é só filosófica. E qual a missão do Dr. Bezerra de Menezes? Unificar, quando ele diz solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Muito bem colocado. Então, o Dr. Bezerra de Menezes ele funda diversas casas espíritas no Rio de Janeiro. ele está à frente no seu pronunciamento, como todas essas qualificações. Faltou dizer que ele é abolicionista. Ele tem um livro sobre isso. Tem um livro sobre isso. Que propõe uma solução para a abolição. Ou seja, um espírito superior que veio ser para nós como o arauto do Evangelho, alguém que está à frente do seu tempo e que totalmente desapegado da matéria e aquela pessoa que ao atender o médico que atende o paciente que olha nos olhos que abre o Evangelho antes de iniciar a consulta está tratando não só o corpo mas também o espírito. então é coisa rara. Ele, como médico, ele dizia, né, que o médico não tem o direito de terminar uma refeição nem de escolher hora nem de perguntar se é longe ou perto quando um aflito lhe bate a porta. Então, ele assumiu a condição de médico foi conhecido como médico dos pobres porque ele só cobrava quem podia pagar e quem vinha ter assistência e não podia comprar os remédios saia com dinheiro para comprar os remédios quando ele não dava os homeopáticos. Outra defesa que ele fez também grandiosa, né? Da homeopatia que foi um desafio acadêmico extraordinário também dentro desse meio e causando realmente situações alarmantes para o espírito da normalidade na medicina, né? Aí chamavam-lhe de louco mas lá vai o louco. Aí, mas para a maioria das pessoas era o anjo bom era o assistente era o homem presente na vida dos necessitados. Então, ele é admirável nesse sentido como alguém que tem a sua convicção clara que tem a sua oportunidade de trabalho e realizou essa proposta e infelizmente até hoje muitos querem se manter no seu particularismo doutrinário e querem buscar na doutrina o que ela não pode oferecer. Então, com o Bezerra de Menezes nós temos o sinal apontando para Jesus na real oportunidade do que a doutrina realmente pode nos oferecer que é a nossa melhoria moral a nossa possibilidade de crescimento de ocupação de entendimento perante todos esses valores que Jesus vem nos trazer então é merecida a comemoração é um espírito presente porque a Nádia vai falar não vou adiantar essa parte pode falar pode falar pode falar pode falar não antecipe o furo pode falar pode falar Moisés então ele é o desencarnado nós estamos comemorando o desencarno dele então aquela multidão de espíritos em agradecimento todos aqueles irmãos que viveram na reunião mediúnica quando ele disse para eles olha vocês querem fazer o mal estão fazendo o mal primeiro para você mesmo então aqueles que estavam vinculados ao mal a ideia de vingança reconsideraram e estavam ali chorando agradecidos internecidos pela presença do Dr. Vizir de Menezes com a mensageira Celina que veio trazer um convite de Maria ele era muito ligado a Maria de Nazaré para habitar um plano superior porque a terra não lhe ofereceria mais as condições que possa oferecer como educação ele já havia completado todo o nível então ele se ajoelha e pede mas antes sim ele viu ele foi convidado a ir até a janela sim e ele viu lá fora uma multidão de corações agradecidos que entoavam cânticos e aí ele diz deixe-me ficar mais um tempo as palavras dele para assambarcar o maior número de pessoas possíveis na direção do mestre então a presença do Dr. Vizir de Menezes no mundo espiritual é atuante e temos várias obras que indicam essas possibilidades uma delas é o tormento da obsessão quando ele cria com Eurípides Barçanufo o sanatório da esperança que vem acolher os espíritas que faliram na mediunidade muito bem Nádia quer complementar temos ainda alguns minutinhos são várias coisas em primeiro lugar essa passagem que está do Ramiro que o Ramiro tem lindos casos mesmo de Chico também são todos lindos ele tem também isso de Chico mas há uma é uma posição teórica do Michel Foucault sobre o uso do espaço e toda vez que eu penso nesse caso do do Bezerra descendo a escada ao encontro daquele que precisava isso é muito simbólico é muito emblemático porque aquele que pode mais sempre desce aquele que ainda não pode estar lá em cima então é muito simbólico quando o Ramiro descreve que ele descia as escadas então aproximou-se dele já ele abaixo do nível em que ele estava para pedir uma ajuda simbolicamente isso é muito expressivo no evangelho nós também temos uma série de situações desse desse tipo existe uma coisa da Celina mas o Moisés já contou lindamente mas nós temos outras coisas lindas do Bezerra são muitos casos depois do Bezerra depois do intervalo são lindos casos amigos ouvintes nós faremos agora uma pequena pausa que o Pablo não tem essa mesma benevolência aqui de doutor Bezerra não e aí a gente vai ter que fazer essa pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa debate na Rio hoje prestando uma singela homenagem a Bezerra de Menezes o médico dos pobres debate na Rio graças a você como membro do clube da fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você participe do nono congresso espírita mundial 2019 edificando o homem espiritual do futuro vai ser nos dias 4, 5 e 6 de outubro na cidade do México e a New It leva você até lá reserve já com a operadora do evento no estado do Rio de Janeiro New It telefones 3077-0200 e 3852-0200 nono congresso espírita mundial na cidade do México 2019 para mais informações acesse www.newit.com.br Uma cidade pequena é o meu lugar cheia de campos mas com encantos no ar A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora de Santa Margarida do Sul Professor participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola Inscrições até 30 de abril em escrevendofuturo.org.br Central de atendimento 0800-7719310 Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Agora você começa a semana com mais reflexão sobre a doutrina espírita Toda segunda-feira às 10h30 da manhã vai ao ar aqui na emissora da Fraternidade o programa Evangelho e Vida Um programa feito para você que quer saber como aplicar os ensinamentos do Cristo segundo o Espiritismo no seu dia a dia Henrique Fernandes e equipe aguardam vocês acompanhe a gente em 1400 AM no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro Vem aí a segunda edição de A Música Espírita Está No Ar Carlinhos Conceição Robson Pinheiro e o Grupo Samaritanos se reúnem no dia 19 de maio para uma tarde de muita alegria O nosso show acontece no GER Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios na rua São Francisco Xavier número 609 no Maracanã Venha se divertir Confira já em nosso site as Casas Espíritas em que você pode adquirir os convites www.radiorriodejaneiro.am.br Outras informações pelo telefone 3386-1400 Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo Nunca desista de viver Campanha pela vida contra o suicídio Compromisso da Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade com você ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Debate na Rio Apresentação André Aponso Monteiro Amigo ouvinte Retornamos com o segundo bloco do programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Aqui na Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Hoje prestando uma homenagem ao espírito Bezerra de Menezes comemorando comemorando na verdade comemorando é bem o termo mas que nós lembramos a desencarnação de Bezerra de Menezes em 11 de abril de 1900 e nós falávamos aqui animadamente aqui no intervalo sobre algumas questões que nos tocam nessa mensagem e lembramos né Nádia que o companheiro ele recebe ali aquele abraço e leva aquele abraço com ele exatamente e leva aquele abraço e distribui para a família e distribui para a família que foi orientado a fazer isso né é uma emoção total total quando a gente também vê essa questão do comemorar não se comemora a desencarna quem comemora a desencarna são os espíritos que estão recebendo o irmão esses estão comemorando o nascimento de novo lá no plano espiritual desse irmão que está chegando lá né nós estamos homenageando homenageando nós estamos homenageando aqui pelo facebook a Angela Cordeiro boa tarde ótima tarde para vocês para você também Angela o Beto Orlando muito lindo este tema um abração para vocês aqui para para todos os debatedores para você também Beto ó aqui ele disse que já curtiu e já compartilhou o nosso tema de hoje aqui o Jorge Luiz do Carmo Bezerra de Menezes o Kardec brasileiro a Marta Saguir tema maravilhoso a Irani de Oliveira também Sônia Borges a Cláudia Sol Dr. Bezerra de Menezes o apóstolo do amor aqui a Isabela Pachu Sidney Werneck Rita Pimenta aqui a Kel Medeiros ela está mandando muitos coraçõezinhos para o Dr. Bezerra de Menezes e palmas também pelo tema aqui o André Cunha do Tupiara Alessandra Marçon Bezerra de Menezes com sua falange santa e bendita cura nossas dores e nossas aflições aqui em música que ela manda isso aqui para a gente André Cunha Dr. Bezerra apóstolo do espiritismo aqui a Ditinha Araújo Dr. Bezerra o meu amor e minha gratidão pela força e minha saúde aqui a Cláudia Avelino também ela está elogiando o programa e dizendo que é ótimo falar sobre o médico caridoso iluminado como foi encarnado e continua sendo como espírito eu sempre peço ajuda a ele nas horas de necessidade muita luz para vocês obrigado Cláudia Avelino do Anil aqui o André Cunha ele pergunta ele faz uma pergunta aqui sobre o Divaldo mas nós responderemos depois aqui a Heloísa Alessandra Marçon de novo Heloísa Helena muito bom assistir vocês bancada de respeito nos esclarecem com seriedade e profundidade obrigado beijo para ela aqui o Renato Souza um abraço para você Renato servidor o mínimo e paternal Bezerra de Menezes Cristiane Rodrigues aqui a Leny Brito um abraço para você Leny Andréia Meirelles Mairi Lene Ferreira muitas participações aqui doutor Bezerra arrasta multidões né ele na verdade muita gratidão todos sabemos porquê todos sabemos porquê e Nádia nós até existem outras passagens aqui no livro também existe até uma inclusive em que Bezerra ele vai falar sobre o perdão em que ele está na casa de Quintino Bocaiúva e o Quintino está ali muito exasperado com um servo que tinha feito um erro e aí Bezerra tentando ali contemporizar aquela situação Bezerra eu não perdoo e aí o Bezerra fala assim o que você acha perguntou ainda perguntou isso do Bezerra eu não perdoo o que você acha não é pode continuar Nádia e aí ele entra naquela contemporização e o Bezerra fala assim eu estou preocupado porque eu erro então se você não perdoa ele você também com certeza não vai me perdoar né então desarmou a sinceridade desarma sim porque não são só as palavras as palavras claro traduzem um conceito mas é que quando você fala você infunde o seu magnetismo aquelas palavras e a sua voz então isso transcende o aspecto meramente comunicacional linguístico porque isso são dois espíritos se comunicando isso aí transcende tem uma outra força agora André eu queria só fazer um comentário sobre essa passagem belíssima que já falaram da Celina de Bezerra indo na sacada vendo aquela multidão de espíritos agradecidos pelo trabalho dele porque nós não temos a menor noção do efeito do trabalho que a gente faz pode ser pouquinho mas cada um de nós age no mundo e cria um efeito no mundo positivo ou negativo e cabe a cada um de nós refletir sobre o efeito que está causando no mundo e quando fala do trabalho mediúnico de atendimento a esses espíritos que estão ali se desnudando nas suas dores para serem atendidos e você de repente tem a oportunidade de atender esses irmãos a gente não tem ideia do alcance da gratidão desses irmãos por ter tido essa oportunidade e o alcance do seu bem do que você pode fazer para ajudar os outros eu acho essa passagem lindíssima principalmente por esse ponto porque a gente muitas das vezes se considera tão pequenininho a gente se considera tão insignificante no esquema das coisas mas nós somos filhos de Deus e nós agimos no mundo e nós precisamos estar atentos a essa ação a esse propósito se você me permite André você Fernando lembrou que nós deixamos marcas no mundo pelo nosso estar no mundo eu vou lembrar duas figuras que estiveram conosco até pouco tempo o nosso amado Jorge Andréa que foi recebido cujas conquistas dispensam qualquer comentário ele foi recebido no plano espiritual com um beijo na testa de Joana de Ângeles né isso não é pouca coisa e o nosso querido Gerson Monteiro que esteve conosco aqui toda semana ao longo de mais de décadas de mais de duas décadas no meu caso é um trabalhador incansável que se nós tomarmos apenas todos os domingos em inacreditáveis 60 anos em que ele prestou atendimento lá no hospital Santa Maria isso já lhe teria valido mas fora disso muitas outras coisas a grande luta dele contra o suicídio a favor da vida e quando o Gerson desencarnou pela mediunidade de nosso também querido irmão amigo o César Reis isso está gravado no Novos Rumos ele viu como o Gerson foi recepcionado no plano espiritual todos os presidentes da rádio foram estiveram lá para receber e aí o Gerson foi se encaminhando por um caminho iluminado e várias criaturas liberavam do coração em cores sutis diferenciadas tênues indo dos lilases para os azuis para os verdes dependendo do nível evolutivo de cada um uns estavam de joelhos outros de pé agradecendo ao Gerson porque o Gerson os libertou de processos inducentes ao suicídio e tudo mais então é um grande estímulo para nós inclusive termos a informação pela mediunidade de isso que você falou Fernando porque cada um de nós pode construir o seu caminho não precisa ser grandioso como desses irmãos mas será grandioso no nosso nível certamente constrói sim aqui pelo whatsapp Moisés o Zezinho do Engenho da Rainha doutor Bezerra de Menezes na minha opinião foi e continua sendo o verdadeiro homem de bem um exemplo a ser seguido o Zezinho do Engenho da Rainha e o que é ser um homem de bem Moisés ser um homem de bem é ser completamente destituído do seu interesse pessoal e como o doutor Bezerra de Menezes tinha essa conexão natural direta com Maria de Nazaré eu vou contar aqui um caso também dele descendo nas escadarias da Avenida Passos na Federação Espírita Brasileira após uma palestra onde ele havia esclarecido sobre as consequências graves do aborto da criminalidade e do suicídio com muita propriedade como sempre só que ao sair na sua evidência ele reparou que uma entidade de uma mulher gargalhava na sua frente dizendo que havia assistido a sua palestra e que ele tinha falado sobre o problema da consciência perante a criminalidade nesses níveis e que ela já havia feito abortos já se considerava uma criminosa e no entanto sua consciência não havia sido alterada e gargalhava e gargalhava e disse ao doutor Bezerra de Menezes como o senhor explica isso já que o senhor achou que foi muito feliz na sua palestra e o doutor Bezerra de Menezes fez como o homem de bem que ele é orou a Maria de Nazaré entrou em estado de prece ergueu seu coração para o alto para se conectar ainda mais a esse espírito sublime e se dirigiu então a enferma espiritual o que acontece com um corpo natimorto um corpo um cadáver que está dentro sobre uma mesa de um necrotério e alguém espeta-lhe uma agulha no braço e a a entidade respondeu nada não vai sentir nada ela está morta assim também a consciência a consciência também pode morrer quando nós deixamos de atender os seus pedidos os seus clamores as suas os seus pedidos de socorro de libertação o que fez com que a entidade então reconhecesse que elas estavam em um nível de enfermidade gravíssimo mais tarde numa outra oportunidade em reunião mediúnica doutor Bezerra de Menezes era dirigente da reunião mediúnica essa entidade veio chorando pedindo auxílio com miseração e misericórdia para recuperar a saúde da sua consciência então esse homem de bem é aquele que sabe se colocar em prece que está disposto a ser útil e como doutor Bezerra de Menezes ampliou os horizontes de assistência porque se permitiu unir o elemento espiritual ao elemento material então viveu o evangelho é um arauto do evangelho é um ser admirável e tem pra nós a possibilidade inclusive de nos orientar a respeito desse estado alternado da alienação mental quando ele escreve o livro A Loucura Sob o Novo Prisma quando ele prova ali a existência do espírito porque ele prova casos de enfermidades que existem nos cérebros e portanto são responsáveis pelas alienações e podem ser justificados e os casos que não possuem alteração do órgão e que a justificativa é a obsessão e que uma obsessão pode ser curada quando o obsidiado está disposto a se libertar e quando existe o momento certo desse desvinco para o seu crescimento e continuidade da sua vida liberta de espírito então esse livro é extraordinário porque nos mostra essa outra faceta ele nos mostra quantos supostos alienados estão dentro de hospitais mas só estão com a mediunidade desequilibrada Fernando não só fazer um comentário que esse capítulo Sede Perfeito do Evangelho é lindíssimo que tem essa descrição do homem de bem sugiro a todos os ouvintes darem uma lida mas logo depois isso é tão importante que está no livro dos espíritos também o homem de bem está lá também mas logo depois no item seguinte dessa descrição do que seria o homem de bem também tem uma outra mensagem que diz que o espiritismo bem compreendido e bem sentido leva as consequências do homem de bem não é que a gente quer se considerar o melhor de todos mas por que que leva o espiritismo bem compreendido a essas consequências porque o ser começa a se enxergar como esse espírito não só como essa individualidade na terra e isso faz toda a diferença na nossa vida Bezerra de Menezes ele já era um homem de bem antes de ser espírito porque ele já era um espírito superior mas quando ele encontrou o espiritismo ele conseguiu compreender o papel dele aqui na terra e viveu conforme ser um espírito encarnado e ele escreve uma carta ao irmão relatando como é que foi o processo íntimo espiritual vibratório da conversão digamos assim ao espiritismo tem uma troca de correspondência tem uma troca de correspondência tem até um livro é uma carta para Bezerra eu queria só fazer aproveitar se você me permite o Moisés disse que o Bezerra evidentemente atendia os desconhecidos né e eu lembrei naquele momento de uma passagem mais uma extraordinária que ele chegou a casa depois do dia de trabalho e a filhinha dele estava febril sim ela estava doente e quando ele ia cuidar da filha bateu a porta uma senhora uma senhora pobre pedindo assistência dele socorro para a filha dela que estava doente o Bezerra saiu e foi atender a filha da senhora naturalmente que ele orou a Maria os espíritos e tudo quando ele voltou a filha dele estava curada né então existem essas coisas como ele também deu tudo de si isso nós todos aqui já comentamos e certa vez ele não tinha nada em casa lembram disso sim uma carroça de alimentos exatamente ele não tinha nada em casa e de repente entre aspas do nada chegou até a porta dele uma carroça de alimentos como uma doação então são casos extraordinários também outro quando ele estava aqui estudando estudando nós estamos numa sintonia sabe ouvinte aqui um diz uma coisa um aluno do outro mundo um aluno do outro mundo exatamente literalmente pois é porque ele não tinha como pagar chegou lá certamente um espírito que se materializou deu a ele um dinheiro de pagamento adiantado por aulas de matemática que ele nunca pôde dar porque o aluno sumiu nunca mais voltou nunca mais voltou pois é então são essas coisas a vibração dele a mesa mediúnica também é um capítulo superior de emoção para todos nós e de ensinamentos e às vezes com coisas interessantes nesse livro o Ramiro eu acho que até depois dessa lição do abraço em que ele estava conversando com um espírito extremamente rebelde e aí ele diz assim porque às vezes os espíritos muito materializados precisam de referências também concretas então ele disse assim para o espírito ah então nós vamos chamar a polícia e aí o espírito se acalmou e ele não não chamou a polícia não chamou a polícia claro porque como é que ele ia chamar a polícia mas para o espírito porque a mesa mediúnica nós que somos assim dialogadores e aprendemos muitíssimo nós temos que ver a psicologia do médium e a psicologia do espírito né então naquele momento a psicologia do espírito ia recepcionar aquele comentário como sendo importante para ele espírito mudar a sua postura e foi o que aconteceu né e Nádia só um leve comentário nessa questão do dialogador né que está ali conversando com o espírito o quanto é preciso ter um respeito profundo aquele ser que está se desnudando nas suas dores naquele momento ah e você sabe que eu agradeço também a isso porque realmente assim não é fácil a gente sabe falar das nossas dores não é fácil aquele irmão ali está se desnudando nas suas revoltas nas suas dores nas suas né e você isso é um respeito muito grande é por isso por favor não termina não o respeito que a gente tem que ter realmente por esses irmãos né isso vai vai permear a nossa fala com eles exatamente é por isso que nós somos orientados a não comentar nada que aconteceu na reunião sim porque aquilo é privativo daquele universo de acontecimentos vibratórios espirituais que não deve ser trazido para fora daquele contexto e daquele momento adredemente preparado com antecedência preparado com antecedência pelos amigos espirituais que são os verdadeiros dirigentes abaixo de Jesus e de Maria claro ali na reunião eu queria só eu já estou falando muito mas sabe sabe o que vocês sabem vocês sabem que é uma coisa irresistível né então nós aqui partilhamos um começa a história outro termina tudo pela emoção do Bezerra mas nós lembramos que no carnaval sim quando a cidade está muito mergulhada em vibrações muito densas ele constrói uma tenda de atendimento ali em frente ao relógio da central ali no campo campo de Santana e ele lança uma rede né é uma rede luminosa para os espíritos que estão sofrendo pegarem na rede mas só pode pegar e ficar seguro na rede aquele que está realmente com intenção boa de se renovar né é uma coisa excepcional e também lembrando que o Bezerra também como Kardec não ficou ilhado só como espírita como homens historicamente situados eles enfrentaram muitas lutas não é isso? muitas calúnias até sim e o desassombro que ambos demonstraram perante a academia que os respeitava antes de eles se tornarem conhecidos né por seguirem o espiritismo esse desassombro que é comum a eles um dos nossos ouvintes ou seguidores disse que ele é o Kardec brasileiro assim chamado e um dos pontos que nós poderíamos lembrar entre os dois é exatamente esse aqui nós temos muitas participações tem a Angélica pelo telefone os ouvintes e internautas narrando todo o amparo todo o consolo que eles tiveram sobre sobre a figura de Doutor Bezerra de Menezes e aqui tem especial a Ângela e a Vânia de São Gonçalo que elas falam que receberam em momentos de dificuldade se receberam assim se sentiram amparadas envolvidas pelo espírito de Doutor Bezerra de Menezes porque todos nós que acabamos até por ter conhecimento da vivência ou frequentar algum centro espírita que seja que o Doutor Bezerra seja a patrona a gente acaba se envolvendo muito com esse com esse espírito e as pessoas aqui estão relatando essas essas curas essas curas essas dádivas que eles tiveram e isso Moisés isso tem muito a ver com o merecimento da pessoa com a fé a vontade de ser curada efetivamente principalmente se colocar à disposição para essa cura para essa que a Nádia até colocou você tem que querer fazer essa modificação sim porque os espíritos superiores já aprenderam a amar e estão dispostos a oferecer todos esses recursos naturais que estão conectados com o alto com as dádivas do Cristo e aqueles que estão aqui passageiramente na terra podem aurir de toda essa força é a predisposição a fé é essa conexão que nos coloca perante a presença desse irmão então eles querem o nosso bem-estar eles querem a nossa felicidade mas eles não podem fazer por nós eles não são nossas bengalas eles são faróis eles são bússolas que apontam para o evangelho que nos convidam a agir e também a nós tomarmos a nossa parte que nos cabe e realizarmos esse processo então a cura é uma consequência natural da nossa reforma íntima então todos os espíritos superiores são unânimes em nos oferecer a cura como um apontamento do crescimento espiritual que cabe a cada um de nós desenvolver e não deixarmos nas mãos deles realizar tudo porque isso não é possível e vão se passar por eles vão enganar e não serão eles então é preciso a nossa predisposição a nossa fé e a nossa responsabilidade por realizar essa transformação pessoal impulsionada amplamente por esses irmãos inclusive o doutor vizinho de Menezes muito bem temos aqui até pelo facebook Maurício Brandão de Florianópolis Marina Correia Fran Mendes Leonora Aranda Carmen Lúcia Salvador Batista aqui ela está me narrando um caso Cristiane Rodrigues Pereira André Luiz Carmen Lúcia Rocha Marilda muitas participações mesmo a Kel Medeiros até a muita saudade de Gerson Simões Monteiro sempre lembrado nós também nós também beijo para ele é na testa beijo na testa a Leonora Aranda mas amigos ouvintes nós estamos chegando ao final do nosso programa vou passar a palavra aos nossos debatedores começando pela Nádia pelas considerações finais Nádia e pelas suas despedidas também pois é mas eu não me despeço do Bezerra essa despedida não isso está acima das minhas forças mas despedindo-nos agora dos nossos queridos ouvintes e nossos queridos seguidores lembrando essa vibração superior de Bezerra de Menezes que nos acode nos protege nos acalenta e nos sustenta em nome de Jesus eu quero mais uma vez não só agradecer a ele dizer da minha gratidão profunda por tudo que ele tem legado não só ao movimento espírita mas a todos os seres na terra e em particular continuar pedindo a ele assistência por sobre todos aqueles que sofrem na terra como ele próprio preferiu ficar e há muito sofrimento Bezerra fica conosco Fernando que possamos queridos ouvintes nos espelhar nas histórias desses grandes espíritos que estiveram entre nós como Bezerra de Menezes para a gente fortalecer o nosso caminho nessa vida e que o seu gesto de renúncia e de amor possa trazer aos nossos corações todo o alento toda a força para crescermos com Jesus amigos ouvintes continuem conosco logo em seguida o programa Quintas do Evangelho com os nossos amigos do MAP que já estão ali acenando para a gente continue conosco logo em seguida o programa Quintas do Evangelho e até a próxima semana se Deus quiser com o programa Debate na Rio até lá Debate na Rio Este programa é o